Quando é que o budismo entra na tua vida? Eu era casado com outro ator chamado Edson, ele me apresentou a prática budista e eu comecei a praticar. Mas você era novo? No ano de 97. No ano de 97 eu tinha 37 anos. A partir daquele momento o budismo se tornou muito forte e eu me tornei responsável por um distrito budista no Rio de Janeiro. Jura? É, eu sou o responsável por um distrito de Ipanema aqui no Rio de Janeiro. Que legal. E aquilo fez com que eu entendesse o que eu já intuía. O budismo não é uma religião que foi inventada, é uma religião que foi revelada. O que o budismo fala? Que existe uma lei de causa e efeito e que você é responsável pelas coisas que acontecem com você. Basicamente é isso. Às vezes as pessoas analisam o budismo como sendo muito mais uma filosofia do que uma prática religiosa. Eu acho que é muito mais uma filosofia. Sim, mas também é uma prática religiosa porque você entra no lado da fé. Sim. Então não é... As pessoas às vezes dizem, não, eu posso ser católico budista. Não, não pode. Porque eu vejo muitas pessoas às vezes que são plurais, né? A essência é totalmente diferente. Tem pessoas que, não, você não tá entendendo. O que importa é o amor, as pessoas me dizem. O que importa é não... Aquela coisa que eu detesto que acontece assim, a pessoa vai na igreja, a pessoa é budista, a pessoa é messiânica, a pessoa vai na cartomante, a pessoa pula sete ondinhas no final do ano, bota o sal atrás da porta, acredita no duende, reza a oração dos anjos com o filho na hora de dormir. Aí eu pergunto, mas peraí, você escolheu a montanha, você sobe por que caminho? Porque uma prática contradiz a outra. Então, onde que... Me parece uma prática interesseira. Bom, deixa eu orar pra esses todos que vai que o não é a razão ou o sentido da vida. Pelo menos já tô protegido. O que já mostra um lado muito interesseiro diante da... Eu jogo pra todo que é lado. Eu jogo pra tudo que é campo aqui, vamos ver qual que dá certo. Eu tô me dando bem que eu não vim a um mundo a passeio, né? Exatamente. Eu tenho uma certa dificuldade, é o que chamo de sincretismo religioso, que é o que no Brasil é muito forte, né? É muito comum. Muito comum, até os católicos, né? Que são os católicos que jogam búzios, né? Sim, sim, sim. Que falam mal das religiões de origem africana, mas que são católicos que jogam búzios. Exatamente, exatamente. É, mas aí, então, eu gosto que me dizem, não, você não tá entendendo, eu sou espiritualista. Entendi, entendi. Eu sou espiritualista. E aí, o budismo entrou nesse lugar de, eu sou responsável pela minha vida, se tá ruim o problema é comigo. E a partir desse momento, tudo mudou. Mas qual foi o impacto? Porque, assim, você começou porque você era casado com um cara que praticava, tá? Qual foi o momento que você falou, isso me diz, me diz num lugar que é muito profundo. Que nem filho. Primeiro dia que eu fui na primeira atividade, eu olhei e as pessoas estavam felizes na atividade. Dizem que prática maluca é essa, que as pessoas estão felizes, gente. Não tem ninguém se drogando aqui, né? Não, não. Nada superficial. Nada superficial. É porque o conhecimento que eu tinha de prática religiosa era modorrenta, pesado, com cheiro de cera de vela e lugar sujo. Pecado, a culpa é sua. Era um lugar que, peraí, de repente eu vou em outro lugar que olhou pra mim e disse, você tem que ser feliz e você tem que ser feliz hoje, na existência, nesse momento, agora. Você é responsável pela sua vida, o mundo ao seu redor é um reflexo daquilo que você carrega dentro de você. Se a sua vida não tá legal, olha pras causas que você tá colocando. Existe uma lei de causa e efeito, existe uma lei de separabilidade do sujeito e do ambiente dele. Não existe pecado, não existe, mas existe responsabilidade, o que torna muito mais sério ainda, porque se você não tá feliz, a responsabilidade é sua. Você não é vítima. E aí tinha ali dentro de uma prática de conquista, dizendo que desejos mundanos também são fonte de iluminação. A partir dos seus desejos mundanos, você pode chegar num lugar mais elevado espiritualmente também. Você não precisa ir pro mosteiro pra orar pro bem da humanidade. Você tem que estar justamente cercado em meio à sociedade que é impura pra manifestar o seu melhor. É como a flor de lótus que nasce do lodo e que ao mesmo tempo que dá a flor da semente, representando a simultaneidade de causa e de efeito no mesmo lugar. Quando eu vi essa filosofia... Então não precisa ser santo pra se elevar. Eu não preciso ser santo pra me elevar. Quando eu vi essa filosofia, resolvi uma série de questões de ordem filosófica na minha vida e me trouxe uma prática religiosa que fez com que eu me tornasse um homem mais feliz e que fez com que nos momentos que eu tava triste ou que eu tava depressivo ou que as coisas não aconteceram, eu levantasse rapidamente a cabeça e dissesse, não, a responsabilidade é minha, vai lá. Eu me lembro de estar orando diante do nosso... Na prática budita a gente tem um oratório budista que a gente chama de Gohonzon, que na verdade a gente chama de espelho, né? Gohonzon. Gohonzon. É um espelho que na verdade é como se eu estivesse me olhando no espelho. Ele não é uma entidade, um ser, um deus. Na verdade eu não substituí o deus pelo budista. Eu tô orando pra manifestar o meu melhor estado de vida. O teu melhor. E um dos melhores benefícios que você pode ter dentro da prática budita é o que? Sabedoria. Num desses momentos que eu tava orando diante do meu Gohonzon e eu comecei a chorar, eu pensei, como eu sou cafona, que ridículo que eu sou. Tô chorando no lugar errado, que bobagem. Tava chorando no lugar certo também, eu tava chegando a uma série de conclusões ali. Mas responsabilidade da minha vida é minha. Então se eu quero ser feliz eu tenho que mudar alguma coisa, então vamos ver. Quais são as ações que eu tenho que promover? Não sou vítima do que tá acontecendo comigo. Nunca, né? Nunca. Isso é tão revolucionário, porque isso impede que você faça a tua autossabotagem, e ela se cronifique. Porque a maioria das pessoas vive isso. A autossabotagem, ela vai cronificando. Chega uma hora, você já não sabe o que é a pessoa, o que já é a autossabotagem que ela veste durante anos. Muitos anos. Muitos anos. Muitos anos.